Fala, pessoal! Tá vindo aí concurso público para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Meu Deus, é muito concurso. É muito concurso. Olha só, gente. Temos aí o anúncio desse concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas. Teve agora o atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Roberto Cidade. Ele participou de um podcast e nesse podcast ele falou o seguinte. No final deste ano devemos lançar o concurso público na Assembleia Legislativa do Amazonas, porque é necessário. Tivemos alguns servidores que já se aposentaram, então estamos fazendo um estudo para lançar um concurso público no final deste ano ou no início de 2023. Então, sim, mais um concurso aí, tá? Pra gente iniciar a nossa jornada de preparação e uma grande oportunidade de trabalhar na Assembleia. O último concurso, pra vocês terem ideia, na Assembleia Legislativa do Amazonas foi em 2011 e ele foi realizado pelo ISAI, tá? Ele teve 132 vagas, tanto para nível médio como para nível superior. O cargo que eu já levantei aqui, dentro da Assembleia, que vamos ter pra esse concurso público nível médio, ele é chamado Assistente Técnico Administrativo. Mas nós também vamos ter vagas para cargos de nível superior, tá? E a Assembleia, os cargos previstos são médico, assistente social, enfermeiro, nutricionista, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, educação física, contador, pedagogo, administrador e jornalista. Isso aqui já são alguns dos cargos que já estão confirmados para nível superior da Assembleia Legislativa do Amazonas. Pelo que também eu levantei, vai dar para a pessoa fazer os dois cargos, tá? As provas de nível médio e de superior, elas vão ser realizadas em turnos diferentes. Então, provavelmente, você vai ter aí duas chances de trabalhar num dos órgãos mais incríveis do Estado do Amazonas, que é a Assembleia Legislativa do Amazonas. Olha só, assim que eu tiver mais informações, eu vou trazer para você aqui nas nossas redes sociais, ou no Instagram, ou no YouTube. Então, não deixa de seguir, de acompanhar nossas redes sociais para que você fique antenado sobre mais e mais informações sobre esse concurso público da Assembleia Legislativa do Amazonas. Vamos juntos!